Deixa eu te perguntar uma coisa, você já passou mal em público? Pois é, gente, isso aconteceu ontem no Domingo Legal, a atração do passo-repassa no SBT com o Celso Portioli. A Fernanda Concon, que é uma atriz de Chiquititas, acho que ela só fez Chiquititas, né? Não sei, tô na dúvida. Ela foi fazer uma prova que precisava de esforço físico, quando de repente ela começou a ficar sem ar. Pois não é que já no primeiro bloco ela foi para o ambulatório do SBT, se recuperou, Maísa e Oscar Filho ficaram sós nesse período, mas ela voltou para o programa e foi um verdadeiro sucesso. Mas que ela passou mal, passou. Vala que susto, mulher!